E aí, G4, boa tarde! Tudo bem com vocês? Hoje teremos uma aulinha muito especial, mas antes, vamos cantar uma musiquinha para começar a nossa aula? Então comigo, hein? E aí, amigo, que bom que você veio, o Castro Alves te chamou e você aceitou. Que bom, que bom, que bom, que bom, que bom. Agora vamos pensar lá nos amigos do G4 e vamos cantar assim, ó. G4, que bom que vocês vieram, tia Keila que chamou e vocês aceitaram. Que bom, que bom, que bom, que bom, que bom. Estou muito feliz que vocês estão aí do outro lado assistindo a aulinha da tia Keila, tá bom, pessoal? E hoje nós vamos continuar aprendendo sobre as vogais. Olha que legal, mas antes, vamos relembrar quais são as vogais? Vocês lembram? Então comigo, hein? Essa aqui é a vogal A, muito bem! A de quê? A de abelha. Muito bem! E agora, essa aqui é a vogal E, parabéns! O E de quem? E do elefante. Isso mesmo! Isso mesmo! Agora, a vogal I, o I do índiozinho. Vocês estão lembrando aí, né? E agora, vogal O, O da ovelha. Muito bem! E por último, a vogal U. O de quê, pessoal? O de uva. Muito bem! São as cinco letrinhas especiais, são as nossas vogais, que fazem parte do alfabeto. Elas são tão amigas, tão amigas, que em algumas vezes elas se juntam para formar palavrinhas e também se juntam no meio das palavras. Olha como elas são amigas! E esse encontro das vogais nós chamamos de encontros vocálicos. Por exemplo, quando nós machucamos o joelhinho, como que a gente grita? Ai! Que doeu! Não foi? Para dizer que doeu o joelho. Isso mesmo! O A com o I forma a palavrinha AI. Olha! E quando a gente encontra um amigo que nós estamos com muita saudade, nós dizemos... Oi, amigo! Esse oi do comecinho é a vogal O com a vogal I. Entenderam? Pois é! Hoje nós vamos conhecer algumas de pertinho, tá bom? Acompanhem comigo! Combinado? Então, vamos lá! A primeira de hoje é... A letrinha A com a letrinha I, que forma AI. Essa menininha, ela pegou uma rosa que estava com espinhos e machucou o dedinho. Aí ela logo gritou... AI! Viram? É o A com I. Vou mostrar aqui, ó, como que a Chaqueline escreveu. AI. Viram? O A com I. Muito bem! Vou mostrar mais uma. EI. EI é a vogal E com a vogal I. Quando nós queremos falar com alguém. EI! Muito bem! Essa menininha está dando tchau para vocês e está dizendo... EI, G4! Muito bem! Vou mostrar como que eu escrevi. Olha! EI! Muito bem! É o som que faz a letrinha E com a letrinha I. EI! Muito bem! E agora? Olha! OI! Os dois amigos estão conversando e um falou para o outro... Oi, amigo! É a vogal O com a vogal I. Faz o somzinho... OI! Muito bem! Vou mostrar como que eu escrevi. Olha! OI! Muito bem! A vogal O com a vogal I. E agora? E agora? Essa aqui? OI! Olha! O menino pisou no pré que estava no chão e machucou o pezinho. E aí ele disse... OI! Machuquei! É a vogal U com a vogal I. Muito bem! OI! Vou mostrar para vocês. Atenção! OI! Muito bem! A vogal U com a vogal I. Viram? Nós usamos essas palavrinhas várias vezes na nossa vida. E encontramos essas vogais juntinhas também nas palavras. Tá bom? Eu vou mostrar para vocês aqui como que nós podemos escrever. Atenção! A vogal A com a vogal I forma A. Falem comigo! A com I forma A. Muito bem! A vogal E com a vogal I forma E. Vou colocar aqui. A vogal E com a vogal I. Falem com a tia. E com I forma E. Muito bem! E aqui, ó, a vogal O com a vogal I que forma OI. Repita comigo! OI! Muito bem! E agora a vogal U com a vogal I que forma UI. Isso mesmo! U com I que forma UI. Vocês também podem tentar escrever no caderninho de vocês, formando os encontros vocálicos que nós vimos hoje. Tá bom, pessoal? Vamos ver se vocês estão fera? Ó, eu tenho aqui as vogais e a tia Keila vai formar um encontro das vogais. E vocês vão ter que falar I. Combinado? Então, vamos lá! O A com I forma o quê? A, I! Muito bem! A, I com I. Agora, atenção! O E com I forma o quê? E, I! Muito bem! Falem comigo! E, I! Agora, eu vou juntar a vogal O com a vogal I. Forma o quê? OI! Muito bem! Repita com a tia! OI! E agora? Se eu juntar a vogal U com a vogal I, forma o quê? UI! Muito bem! Falem comigo! UI! Muito bem! Vocês estão fera! Estão de parabéns! Pois é! Na próxima aula, nós vamos aprender outros encontros das vogais. Combinado? E sobre esses encontros, nós vamos fazer uma atividade lá no caderno. Combinado? Vou mostrar para vocês como que é. Vocês vão precisar de folhinha de revista, ó, para poder procurar as vogais, ó. Aqui nessa revista, nessa folha, tem a vogal A, tem a vogal I, tem a vogal E. Vocês vão procurar as vogais e vão recortar. Vou mostrar aqui. A tia encontrou algumas vogais, ó. Vogal E, vogal A. Tem várias vogais que a tia encontrou. Encontrei a vogal O. Muito bem! Também, também a vogal I. E no caderno de vocês, vocês vão colar as vogais formando os encontros. Então, ó, se eu quiser formar o encontro UI, eu vou colar qual vogal juntinha? U com I. Muito bem! Se eu quiser formar o encontro OI, eu vou colar a vogal O com a vogal I. Vou fazer uma aqui, ó. Procuro a vogal O e colo juntinho da vogal I. Muito bem! E formo OI. Se eu quiser fazer AI, eu colo a vogal A juntinho com a vogal I. Muito bem! E assim por diante. Caso fique difícil encontrar na revista, vocês podem, ó, escrever as vogais assim, ó, no papelzinho. Tá vendo? A tia escreveu aqui a vogal O, aqui a vogal I. Deixa eu ver. Aqui, ó, a tia escreveu também a vogal A. E aí, vamos juntando as vogais no caderno. Cola juntinha formando o encontro das vogais. Combinado? Então, tá bom! É isso, pessoal! Tia Keila volta na próxima aula. Combinado? Fiquem bem, lembrem sempre de lavar as mãozinhas, como a tia sempre fala. Tá bom? Tchau pra vocês e até a próxima! Tchau! Tchau.